Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer a presença de todos os senhores. Nós estamos dando início à quinta reunião, debate público, para a discussão da sequência das obras em andamento dos projetos de implantação e revitalização da área central de nossa cidade, em específico da Avenida Francisco Glicério, e também a comissão foi criada naquele momento, há ano atrás, incluindo a Avenida Dr. Campos Salles. Essa comissão de acompanhamento é formada pelos vereadores professor Alberto, Vinícius Gratti, Tico Costa, vereador Gesiel e esse vereador que preside essa reunião. Para dar início aos nossos trabalhos, eu solicito a presença à mesa do secretário municipal de desenvolvimento econômico, social e turismo, Samuel Ribeiro Lucilio, chefe de gabinete do secretário, o senhor Vinícius da Silva Riveretti. Por gentileza. Solicito também a presença do presidente da CETEC, o Sebastião Sérgio Buani. Solicito a presença dessa amiga, dessa batalhadora, dessa incansável Ana Lúcia Herbolato, representando os comerciantes e os empresários do centro da cidade. Fernando Ribeiro, representando a Sanasa, por gentileza, Fernando. Ricardo Valim, engenheiro, representando a Companhia Paulista de Força e Luz. A Alessandra Garcia, representando a Coab, por gentileza, Alessandra. O André de Paula, representando a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Sebastião Arcanjo, gerente de relacionamentos da Companhia Paulista de Força e Luz. Tchauzinho, por favor. Vocês vão ficar sentadinhos aí? Fique à vontade. Noemir Zanatta, representando o secretário municipal de transportes e presidente da INDEC. Faz favor, Noemir. Secretário Samuel Rosílio. Nós estamos aqui já há aproximadamente quase um ano nessas nossas, ou nesses nossos trabalhos de acompanhamento da revitalização da Avenida Francisco Glicério. É a nossa quinta reunião, nosso quinto debate público. Eu, como sempre, aqui relatei, em vossa pessoa, eu cumprimento a todos, não só os parceiros, as empresas que assumiram a responsabilidade junto com o Executivo Municipal, para que aquela obra realmente saísse a termo e a contento. nós devemos ter ainda a próxima e última reunião. E, aparentemente, nós estamos no caminho correto, porque tudo que foi aqui alardeado e apresentado por vossa senhoria e pelas empresas parceiras está sendo cumprido. É claro que o dia a dia, pela envergadura dessa obra, pelo tamanho dessa intervenção, algumas situações estão sendo e vêm sendo corrigidas no meio dessa caminhada. Eu, particularmente, já vou fazer a nominação aqui de alguns itens que chegaram ao nosso gabinete, vossa senhoria sabe que ali vivemos diuturnamente aquele sítio de obras, e todas as solicitações que foram chegando, nós fomos encaminhando, acho que com quase exclusividade, a vossa senhoria que fez o encaminhamento a quem de direito. Nós temos a situação da Rua Ferreira Penteado, na altura do número 709, que os postes, eu vou lhe entregar em mãos uma cópia, que os postes, ali instalados, eles têm uma dimensão maior do que o que existiam. nós fizemos uma solicitação de estudo, até mesmo para alargar um pouco a calçada. Isso já está em mãos de vossa senhoria. Uma outra solicitação, depois de fazer o contato com o secretário Sebastião da CETEC, foi no sentido de termos uma parada rápida na Grissério, na Avenida Francisco Grissério, 980, que é um prédio que conta com quase 300 moradores e a maioria idosos. Nós temos a parada do McDonald's e temos a parada dos táxis. E há um pleito ali eminente daqueles moradores, porque até a descarga e carga do McDonald's e do Habibs, não há tempo suficiente para as pessoas utilizarem até uma compra de supermercado, também está com vossa senhoria. nós solicitamos, esse já foi encaminhado ao secretário-chefe da Prefeitura, Michel Abraão, que fossem instalados os mesmos equipamentos para os taxistas em frente a Baby Calçados, que é onde o passageiro aguarda o táxi, que fossem instalados na General Osório, Campos Salles e na Benjamin Constant. e isso eu não sei se vossa senhoria tem conhecimento, mas já vou deixar uma cópia. Nós também solicitamos, essa é uma reivindicação da Ana, ali na rua Conceição, no início nós estamos com aqueles dois transformadores sitiando aquela banca do, eu não me lembro o nome daquele senhor, aquele japonês, e fica ao lado da floricultura. O representante da companhia nos disse que estavam realizando e consumando os estudos para ver se um equipamento ali supriria as necessidades, também foi feito esse requerimento à vossa excelência, à vossa senhoria. No mesmo sentido, se não me falha a memória, eu estou com todos os requerimentos que chegaram a nós, foi protocolado junto à Indec, eu fui o portador desse protocolo, lá estivemos, que é a questão dos estacionamentos líder, Souza Queiroz, Central Parque, Estacionamento Central, em virtude da faixa exclusiva dos ônibus na Avenida Francisco Glicério, do lado direito, de quem se dirige da Orozibo Maia para Moraes Salles, ficou proibido o acesso à conversão à direita, o que tem causado um transtorno, porque os veículos são obrigados a subir até a Moraes Salles, descer a Barão de Jaguara, subir a Ferreira Penteado para acessar esses estacionamentos. Nós sabemos que ali nós temos uma situação de gargalo de estacionamentos, porque é um local onde realmente o acesso era muito mais confortável e fácil, e hoje nós temos uma dificuldade imensa. eu sei que vossa senhoria tem conhecimento de fato desse assunto, mas vou lhe entregar uma cópia, e se o nosso representante da INDEC também pudesse se posicionar, porque nós recebemos algumas informações oficiosas, que há estudo de descer a regente Feijó da Moraes Salles, há estudo de fazer um calçadão, há um estudo de tirar o ponto de motos ali onde ficam esses postes encaminhados para frente do museu, ou seja, são vários posicionamentos que foram chegando e também faço a entrega à vossa senhoria, porque fora eleito já de há muito para coordenar essas nossas também reivindicações. Eu passo a palavra para a vossa senhoria para começarmos aqui a narrativa de como estão as nossas obras, sem antes, porém, consignar que na data de hoje, logo o início da manhã, nós tivemos no Congresso Nacional, em específico no Senado Federal da República, a votação do afastamento da presidente Dilma Rousseff, e todos nós rogamos a Deus que o presidente interino Michel Temer seja iluminado e que possamos caminhar do oravante e esse país saia do momento tão crítico econômico, financeiro, político, ético e moral que encontramos. Eu passo a palavra à vossa senhoria, secretário, para as suas considerações. Muito obrigado por enquanto. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Marcos Bernadette. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para conversarmos, discutirmos com a população sobre esse projeto que está em fase final de execução e parabenizá-lo pela constante luta em favor realmente desse nosso centro que é importante para resgatarmos a história da nossa cidade e mantermos a tradição. quando esse projeto foi proposto a gente sabia que não seria tão simples a condução dele em razão de alterações estruturais que iriam ser feitas. Mas eu acho que o resultado que iremos colher todos será realmente muito bom para a cidade. Vai trazer realmente um direcionamento de novas tecnologias que estão sendo propostas para Francisco Lissério, inovações e tantas outras intervenções estão sendo feitas. quando nós começamos o trabalho nós reunimos com as empresas parceiras e com a própria prefeitura equipe técnica da prefeitura e nós passamos a eles uma responsabilidade que era a qual tinha que prevalecer realmente a questão técnica era necessário para que a gente pudesse realizar isso todos eles tivessem aí uma relação muito próxima conversassem muito, tivesse realmente um debatesse bastante e foi o que ocorreu. Nós demos muita liberdade para que as coisas não fossem engessadas, não fossem impostas de cima para baixo. Então, do projeto original, da ideia original, muita coisa foi adequada, muita coisa foi procurando realmente encontrar um equilíbrio entre a demanda, a necessidade das pessoas ali e também não perdendo aí o princípio técnico, quer dizer, respeitando realmente as questões técnicas. Nós sabemos que não vamos conseguir contentar todos os anseios, sabemos que alguns vão realmente se sentir em algum momento prejudicados, mas eu tenho certeza que com o tempo vão perceber que uma coisa vai compensando a outra. Quer dizer, eu acho que é possível sim a gente prosseguir nesse trabalho. Nós esperamos que a gente tenha a oportunidade para ampliar esse trabalho em outras avenidas, em outras artérias da cidade, do centro da cidade, e para que a gente possa resgatar realmente a vida dentro do centro da cidade. Outros trabalhos estão sendo feitos por outras secretarias no sentido de criarmos oportunidades de negócios no centro, de provocarmos novamente as empresas para que construam habitações no centro da cidade, porque o centro da cidade vivendo 24 horas por dia é uma coisa, somente no período do comércio é uma outra vida. Então, está se trabalhando muito isso, a Secretaria da Habitação, da Secretaria de Infraestrutura, todas elas envolvidas, pensando realmente de uma forma muito positiva em relação a isso. Nós estamos muito felizes com, vamos dizer assim, o interesse das empresas, principalmente no ramo de tecnologia. Nós temos hoje mais, para vocês terem uma ideia, a cidade de Recife, se vangloria, de ter lá o Porto Digital. A gente respeita muito, acha que realmente é um marco para o nosso país. E eles têm, possuem lá 240 empresas em todo o município. E nós, hoje, o governo Jonas propôs, e a Câmara aprovou, uma lei de incentivo fiscal, onde esse segmento é um dos que recebe o incentivo fiscal. Campinas, hoje, já tem próximo de 1.900 empresas de base tecnológica. E, por uma felicidade nossa, nós estamos vendo o centro crescer também com esse segmento, que é um segmento mais dinâmico, ele vive realmente não só no horário de expediente do comércio, então, ele trabalha full time, e nós temos hoje mais de 200 empresas já no centro da cidade de base tecnológica. Então, quase que o estado de Pernambuco inteiro, já em relação à tecnologia e com marketing muito grande, o nosso centro já recebe realmente esse número significativo de empresas. Esperamos que isso continue, e a gente vem trabalhando para que a gente possa conduzir mais empresas para o centro da cidade com esse perfil principalmente. Eu vou dar oportunidade para que as empresas parceiras conduzam, vamos dizer, de alguma forma, algumas respostas, e depois, no final, se alguma coisa ficar em dúvida, a gente se posiciona. Muito obrigado. De imediato, eu passo, então, a palavra ao Kiko, como secretário e presidente da CETEC. por gentileza, Kiko. Primeiro, bom dia a todos, bom dia, presidente, vereador Marcos Bernardini e toda a mesa. Queria expor alguma situação quanto a CETEC que rege aí a, quanto a instalações de equipamentos em solo público no município de Campinas. Foi um grande desafio também, como o Samuel bem disse, pela envergadura da obra, que a gente tinha ao longo da, tem ao longo da Grisséria, da Avenida Francesco Grisséria, 33 equipamentos de comércio, que já estavam instalados anteriormente lá. Com a revitalização, nós fomos obrigados a alocá-los a um de um lado só, como vocês bem sabem aí, algumas, algumas situações aí pertinentes, a gente está trabalhando até hoje para continuar a agradar a todo mundo, como o Samuel disse, vai ser difícil pela envergadura da obra. Mas a gente não descarta nenhuma conversa, nós temos uma pessoa que trabalha comigo lá, o Marcel, ele fica diuturnamente na Avenida Francisco Grisséria, tentando atender os anseios tanto dos comerciantes como dos permissionários ali existentes. lógico, a gente teve alguma dificuldade, até hoje a gente está tentando alocar algumas pessoas, tiramos algumas, foram para a praça para tentar diminuir o impacto que a gente viu e sabe que está acontecendo lá. Então, mas ao longo do tempo, hoje eu tenho aceitação, vamos dizer, de 90%, a gente não vai conseguir atender 100%, tanto os comerciantes como os permissionários. mas não descartamos qualquer intervenção ainda, tanto na parte já hoje entregue, como na parte que a gente vai entregar provavelmente até o final de junho. que a CETEC está trabalhando junto com as demais secretarias para fazer esse entendimento. Estamos à disposição lá para atender qualquer novas reivindicações e participar de novos projetos, visando a secretaria autarquia, que é responsável pelo comércio em solo público na cidade de Campinas. Agradeço a todos, estou à disposição em qualquer esclarecimento. Obrigado, vereador e presidente da comissão. Dando continuidade às nossas considerações, eu passo a palavra ao Fernando Ribeiro, nosso representante da Sanasa. Por gentileza, Fernando. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos felizes porque a Sanasa, nessa obra, onde no início ela até às vezes relutou em participar, porque o projeto é um projeto complicado, e havia considerações de que íamos ter muitos problemas lá. Mas ela realmente suplantou todos os problemas. Nós podemos dizer hoje que ela chegou ao fim, toda a obra foi aterrada, estado subterrâneo, está faltando somente agora fazer a interligação de uma rede e botar em carga toda a rede nova. E a gente pretende fazer isso nos próximos dias. E a Sanasa encerra, então, todo o projeto de rede de água e de esgoto da Francis Grissério, a parte da Sanasa. Nesse contexto, ainda faltam as ligações, as trocas das ligações das residências e dos estabelecimentos lá. E um resumo que eu queria passar é que, em rede de água, a Sanasa implantou 2.395 metros de rede de água em PAD de 160 milímetros, 145 metros de rede de água de PAD de 110 milímetros, 500 metros de rede auxiliar de água, 314 ligações de água e 1.329 metros de ramais para ligações de água, que são as interferências feitas nas ruas próximas à Francis Grissério. Na rede de esgoto, também foi 3 quilômetros de rede de esgoto em PVC de tubulação de 400 milímetros, 314 ligações e inspeções de esgoto de PVC, 869 metros de ramais para ligações de esgoto em PVC e 58 postos de visita para esgoto. Com isso, ela fecha o balanço e fecha a participação na Sanasa, que vai acompanhar até o fim a implantação de toda a Francis Grissério. E a gente está à disposição, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa, se tiver alguma contribuição, estamos aqui. Obrigado. Obrigado. Número Zanato, nosso representante da INDEC, por gentileza. Bom dia a todos. Queria inicialmente comunicar... Está ok. Desculpe pela ausência do secretário Barreiro, que ele já havia assumido um compromisso anteriormente e não pôde participar. Pediu que eu viesse em nome dele. E queria, então, agradecer à Câmara, ao Bernardelli, por ter convidado a INDEC a participar dessa chance de esclarecimento das dúvidas e problemas que surgiram e ainda deverão surgir até o final da obra. em termos de... A INDEC, ela é uma das últimas a entrar com suas atividades, seja na parte da correção do alinhamento geométrico, que isso depende do assentamento de guias, de sarjetas, e, em consequência, a gente estabelece os espaços de rampa de acessibilidade, de raios de curvatura de esquinas e as baias de vaga rápida. E também a parte de sinalização, a vertical, depende, basicamente, que são as placas de sinalização, depende, basicamente, da calçada ficar pronta e a parte de sinalização horizontal, que são as faixas de rolamento, depende também do asfalto ficar pronto. Então, pelo cronograma estabelecido, todas as atividades que antecedem essas duas nossas atividades, se elas cumprirem um cronograma, eu acredito que a INDEC também cumprirá. Como já foi falado várias vezes aqui, desde o início, os problemas são, eles aparecem a todo instante, dada a complexidade de interferências que existem em todo o contexto. Acho que já foi até falado aqui que o número de caixas que estão sendo instaladas nas duas calçadas ultrapassa a quantidade de 1.500 caixas. Então, para a gente conciliar na calçada os espaços para as várias finalidades, a gente precisa ir fazendo de acordo com essas caixas que são instaladas, embora sejam instaladas em comum acordo, o dia a dia é necessário, a nossa permanência, para evitar os conflitos que poderiam existir. eu não sei se quer que eu responda já alguma coisa sobre os itens que você falou. Vamos deixar para depois que eu vou fazer as demais considerações, vamos começar pela Companhia Paulista e depois nós voltamos aqui em uma outra rodada. Tá bom, então, de um modo geral, do andamento da obra, é isso que eu tenho que falar. Obrigado. Eu quero consignar aqui a presença da assessora Jandira Peri, assessora do vereador Gissel Silva. Indaguei da nossa secretária, melhor dizendo, da nossa assessora Alessandra Garcia, da secretária de Habitação e o nosso assessor o André, secretário de planejamento e eles disseram que se forem estados também irão se manifestar na oportunidade correta. Então, de imediato, eu passo a palavra ao representante da Companhia Paulista, nosso amigo engenheiro Valim. Por gentileza, Valim. Bom, bom dia a todos, né? Bom dia, Bernadeli, companheiros aí da mesa, bom dia aí o pessoal, que está aqui para nos atender aqui, para nos ouvir. A CPFL agradece o convite, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui, comentando alguns números da obra e o nosso cronograma para esse final aí, da obra. Então, essa apresentação que está aí é uma foto noturna, né? Do primeiro trecho da Glicério, né? Com a iluminação nova já no primeiro trecho ali próximo ao Marechal de Eudoro, né? Vinícius, próximo. Aí é o trecho da obra, né? Onde a gente trabalhou em 1.440 metros aí, né? Nós temos nesse trecho da obra 1.992 clientes, né? Estão considerados aí os clientes, né? Dos edifícios de uso coletivo, né? Os edifícios comerciais. Entradas primária e média de tensão são 32, são os estabelecimentos que têm cabine, né? Com transformadores, né? Que é uma instalação um pouco mais complexa que as de baixa tensão. Uma carga aproximada de 4 megawatts, né? Megavolt, né? Aqui um resumo da obra, né? Os principais aí, materiais e equipamentos, né? Que a gente instalou lá. Seis transformadores em postes, né? Que é nas transversais. Sete transformadores em pedestal. São aqueles transformadores que ficam na calçada. Nós temos ali no Palácio da Justiça, né? Nós temos lá no Largo do Pará agora alguns. Três chaves, né? De proteção. Elas são submersíveis. Elas ficam em caixas, né? São a prova d'água. Uma chave lá na Marechal de Odoro, né? Para uma nobre de alimentadores. 14 quadros de distribuição de proteção, né? Da rede secundária que a gente liga os clientes baixa tensão. 19 caixas primárias. Isso é onde a gente liga essas cabines que eu citei anteriormente. 18 caixas. 18 caixas, né? De elevação primária. 94 caixas de passagem da rede secundária. 45 caixas de passagem da nossa rede Smart Grid, né? E a quantidade de cabo aí, né? São cerca de 16 mil cabos de alta tensão. 26.800 metros de cabo de baixa tensão. Temos lá o neutro, né? E o terra lá, a proteção. 4.370 metros instalados. Aí uma foto ilustrativa de um dos transformadores em pedestais, né? Esse está lá no Palácio da Justiça. Ele fechado e depois com a porta ali aberta, né? Onde tem a entrada em média tensão e a saída dos cabos de baixa tensão. Algumas fotos também, né? O reinício da obra esse ano, né? Aquela foto mais da esquerda, né? Aí o pessoal aí com a bobina de cabo. Uma outra foto noturna aí da Glicério. E as nossas instalações ali no Largo do Pará, né? O transformador e os quadros de distribuição. E aí o cronograma final da CPFL para a obra, né? A gente já terminou a abertura de valas e instalação de caixas. Também terminamos a instalação dos eletrodutos até a soleira dos imóveis, né? Para o cliente fazer a conexão ali. Colocação de tampas e acabamento das caixas, né? A gente conclui agora até o dia 19. A gente depende um pouco do nível da calçada, né? Para a gente poder fazer esse acabamento. A obra elétrica com a passagem de cabos conclusão dia 19 de maio. Iluminação pública dia 25 de maio que é a instalação da nova iluminação da Glicério, né? E a ligação dos clientes também está para o dia 25 de maio. Aqui a gente depende que o cliente faça a parte dele, a adequação, né? Então a gente tem conversado semanalmente com os clientes, né? Para verificar se essas providências estão em andamento. Hoje, inclusive, a gente está iniciando a ligação dos clientes em baixa tensão ali no quarteirão após a Cônigo Cipião. E a retirada dos postes, né? Da rede total está prevista para o dia 10 de junho. A gente depende aqui também da conclusão, né? Do serviço de todas as outras empresas aí para poder possibilitar isso aí. Tá ok? Inclusive, né? A gente só retira os postes depois que a Telecom coloca a sua rede subterrânea. Aí a gente tem condição de retirar os postes. Muito obrigado. eu, após as considerações, não só das secretarias, das empresas, eu já quero passar a palavra, Ana, a você. Porque a realidade é que nós nos irmanamos nessa revitalização e, é claro, muitas conversas, o diálogo sempre prevaleceu, não só com o executivo, mas também com as empresas. Nós temos aqui representantes também de uma outra faceta dos comerciantes do centro da cidade. E você aqui estaria hoje, por minha nomeação, a representar esses nossos amigos. Quero crer que, com relação aos permissionários e aos taxistas, nós, durante todo o tempo, mantivemos um relacionamento muito estreito. As questões vinculadas à CETEC, elas foram também sendo desenhadas e amoldadas durante a acomodação, parecendo-me que agora resta a situação pós-Moraes Salles até aqui da BAM. Mas nós temos algumas pendências. Os taxistas, aquilo também que foi palavreado, me lembro muito bem quando do lançamento dessa magnífica edificação, também foi cumprido, as baias foram garantidas, o número de táxis permaneceu o mesmo em toda a extensão. Mas eu quero lhe passar a palavra. nós colocamos aqui, algumas ou quase a maioria das reivindicações, elas passam por nós e por vocês. E você tem a palavra para as suas considerações, evidentemente, até pontuar algumas situações ainda que estamos a caminhar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite, Bernadette, e dar um bom dia geral aqui para a mesa diretiva. E muito obrigada, mas não... Uma honra estar aqui falando em nome dos empresários, mas não representativo, mas para vocês escutarem um pouquinho o nosso lado. Como já falei, aqui tem alguns pessoal também da área central. e algumas considerações que eu gostaria de falar é assim, que, primeiramente, eu queria dizer que ficou realmente maravilhosa a obra e eu acredito que, em algum passar do tempo, realmente isso vai só melhorar o comércio do centro da cidade. Realmente, a Glicério estava precisando dessa intervenção. Uma coisa que eu achei que ficou realmente muito bonitinho é a questão das barraquinhas de alimentação. que estão muito bonitinhas e bem arrumadas, que antes era tudo irregular e tudo... Então, isso eu acho que melhorou muito a questão lá do centro. Eu gostaria de mostrar para, talvez, vocês todos que estão aqui presentes que, para os empresários, foi uma fase muito... É ainda uma fase muito difícil. Talvez vocês estão tão envolvidos com a obra que não percebam a gravidade do problema, que, além de numa crise econômica do país, a obra veio, infelizmente, por uma pá de cal em cima da gente. O faturamento abaixou e muito. A gente não sabe como vai conseguir agora recuperar isso. Tem empresários aqui presentes que falaram até em números para mim. E gostaria de mostrar que vocês fossem um pouco solidários com a gente e mostrar que, realmente, é um sofrimento ali no centro ter uma obra tão grande ali. Eu sei que isso é o nosso papel aguentar um pouquinho. Ficamos muito tempo sem energia e sem telefone. Eu tenho câmara fria, outros colegas de alimentação também. Tivemos perdas nesse período de produtos e telefone e a gente perde venda. Então, teve problemas de não passar fiação e ficamos muito tempo, 15 dias, 20 dias sem telefone e que tivemos que fazer um mutirão para poder religar isso para o empresário. E a nossa principal reivindicação que nós pedimos é uma atenção especial, principalmente, que não é só da rua Conceição, mas das transversais no geral. A obra ficou muito bonita na Glicério, mas penalizou, infelizmente, as transversais. Então, eu gostaria que todas as solicitações que foram encaminhadas para o secretário fossem realmente analisadas com muito carinho, muita atenção, porque, principalmente, a rua Conceição, que era sempre um lugar de comércio mais charmoso, mais tranquilo, um comércio bem legal, foi muito penalizada. Tanto com a instalação dos postes de maior alcance, tiraram árvores para colocar postes e agora a instalação de dois transformadores grandes, de 11 mil volts cada um, na calçada. Eu digo isso porque, em primeiro aspecto, para o empresário, é sempre o nosso cliente. Quando a gente mexe no conforto do nosso cliente, isso mexe no nosso bolso. Então, por isso que eu peço uma atenção para que esses problemas de calçada sejam resolvidos, porque isso mexe diretamente no nosso cliente. Os transformadores vieram em um lugar inapropriado, eles estão beirando uma banca de jornal, estão à direita da minha porta, que são de grande tamanho e tomaram realmente um fluxo de calçada que, pelo que eu sei, técnicos já foram lá e tiraram o fluxo de calçada de cliente ali. Então, eu peço para a CPFL uma atenção. Desde a última reunião eu já fiz essa solicitação e, ou eles têm que levantar isso para o poste, colocar outro equipamento ou fazer subterrâneo. Eu não vou, desculpa, gente, eu não vou aceitar aquele transformador na minha calçada e eu vou mover montanhas para tirar aquilo de lá. Eu quero realmente que isso seja acatado, porque não tem condições de a gente trabalhar no comércio daquela forma. Então, mais uma vez, eu peço essa atenção e vocês sabem que podem contar comigo, Bernadette, para que vocês precisarem ali no centro. Acredito que todos os empresários podem ser, vocês podem contar conosco, mas a gente quer essa atenção, porque o centro, se vocês olharem a quantidade de lojas que estão sendo fechadas, é um absurdo. Nunca esteve tão ruim. Então, vamos melhorar esse centro, trazendo novas empresas e o comércio é o que move aquele centro. Então, loja fechada no centro é um perigo. Vamos dar uma atenção especial e a gente está à disposição para o que precisar para qualquer reunião, a gente está à disposição e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ana. Se vocês me permitirem, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso representante da Companhia Paulista, o Valim. Valim, a respeito exatamente daquela situação dos transformadores, que tem um ofício específico, se você tem já algum posicionamento ou aquele estudo que nós começamos, quando eu falo nós, nós todos estamos envolvidos a realizar, a respeito da retirada de um dos transformadores e a colocação do outro num poste ou a melhor adequação para aquela situação. Por gentileza. foi encaminhado a gente na CPFL o ofício aqui de fevereiro, colocando sobre o ruído lá na Conceição, em virtude dos dois transformadores da CPFL lá. A CPFL solicitou aos fabricantes que fizessem uma visita ao local para a gente poder fazer as medições. Agendamos visitas com os moradores dos apartamentos do prédio em frente, inclusive que um senhor que mais reclamava lá, a gente agendou uma visita no apartamento dele, ele cancelou no dia da visita, essa visita foi agendada por volta das 10 horas da noite, que é um horário que está mais calmo o trânsito para a gente verificar qual o impacto. O fabricante veio, a gente fez as medições todas lá no chão, em alguns apartamentos que o síndico conseguiu lá que a gente fizesse. Nesses apartamentos nenhum morador reclamou do ruído, disse que não estava incomodando e as medições que nós fizemos junto com o fabricante elas estavam dentro dos padrões de norma. Inclusive a gente na CPFL fez outras medições e instalações similares que a gente tem. Por exemplo, a gente fez lá no Alphaville que a gente tem esse transformador instalado lá em algumas áreas lá bem próximo de residência tanto no Alphaville lá perto de Nadão Pedro como no novo Alphaville também. Fizemos inclusive num edifício no centro que a gente tem na frente do edifício um transformador desse também instalado. E o nível de ruído semelhante mesmo sendo de fabricante diferente. Então essa questão do ruído a gente entendeu que ela estava equacionada. Agora quanto a colocação dos transformadores lá aí a gente vai ter que levar isso para a área nossa de engenharia para a gente fazer um estudo do que pode ser feito. É que na realidade a gente focou no ruído e não focou na questão vamos falar assim da estética do local lá. Espaço na calçada isso é que a gente a gente seguiu a questão espaço para cadeirante essas coisas e a gente ocupou o espaço que a banca ocupa antes e depois então essa questão a gente vai ter que levar lá para uma discussão mais ampla internamente. O que nós vamos solicitar porque a intervenção ali foi muito acentuada e me recordo que um dia a Ana me chamou nós chegamos lá e estavam os dois transformadores os comerciantes foram pegos até de surpresa porque os demais transformadores se nós observarmos eles estão ali no Largo do Rosário em frente ao Palácio da Justiça hoje nós com a apresentação sendo feita nós vimos os transformadores já adentrando o Largo do Pará eu não sei qual foi a dificuldade ou se tem realmente ainda condições de nós levarmos esses transformadores ou não sei se são transformadores qual é o nome que se dá aquele equipamento para frente da Igreja Catedral na praça da Igreja ou se excluir um e o outro ser elevado a uma sustentação se o problema do ruído ele está contento nós estamos com a estética ali e a mobilidade naquela situação que já perdura porque me recordo assim como se hoje fosse nós chegamos a dar uma passada aqui nós chegamos lá estavam os dois transformadores a calçada ainda estava por terminar então foi uma surpresa porque achávamos que ia para frente da Catedral ou nas mediações dos coqueiros que tem ali mas de acordo com como houve a intervenção no Largo do Rosário mas essa é uma solicitação que nós vamos precisar de uma atenção especial porque dois outros vereadores já vieram a conversar comigo e foi o próprio vereador Iabico e o vereador Vinícius Gratti que estão sendo procurados eu disse que nós tínhamos pelo menos um compromisso junto com a Companhia Paulista palavreado de que melhor sorte teria aqueles equipamentos então nós vamos voltar aqui ainda pelo menos mais uma oportunidade em Jerusalém e nós gostaríamos se possível desse atendimento que acho que é um pleito específico mas é de todos os comerciantes ali da da Conceição por gentileza deve em relação a essa questão dos transformadores nós procuramos no início da obra na fase de estudos ainda que a CPFL apresentou tentar encontrar realmente alguma coisa que minimizasse um pouco esse transtorno vamos chamar dessa maneira mas eu gostaria de lembrar o seguinte essa é a primeira avenida que nós estamos fazendo a intervenção amanhã pode ser que a intervenção seja na Conceição as soluções que existem que o mundo está adotando as grandes cidades você vai para Paris você vai para as grandes cidades do mundo é realmente essas caixas a grande maioria tem usado deixou diminuiu muito inclusive a utilização das cabines subterrâneas em razão de inúmeros problemas inúmeras coisas que tem acontecido então quando a gente optou por elas por essas por essas essas cabines elas podem de uma certa forma pode-se buscar alguma alternativa talvez essa essa solicitação de levar para a praça seria realmente bastante interessante nós vamos conversar com a CPFL vamos discutir isso o interesse realmente é de minimizar o máximo mas não podemos entender o seguinte em alguns locais onde você não vai ter praça e amanhã numa nova intervenção em qualquer outra avenida ou qualquer outra rua esses transformadores obrigatoriamente vão ter que ficar realmente sob o passeio de qualquer maneira isso você nós temos fotografias para mostrar nós temos dados técnicos para apresentar se as pessoas quiserem ver e nós estamos falando de cidades de grande importância para o turismo grande importância para o próprio tratamento com a população que são grandes capitais no mundo e que utilizam e estão utilizando esse mesmo projeto que a gente tem feito secretário é claro e evidente que jamais iríamos discutir a questão técnica porque nem capacitados somos ali foi o porquê né que se nós obedecessemos mais ou menos a regra que vinha lá da inicialmente pelo que nós tivemos conhecimento bem me lembrou agora a Ana o projeto inicial era na catedral que nós temos espaço como foi feito no próprio Largo do Rosário em frente ao Palácio da Justiça então como nós temos tempo ainda temos aí mais uns dois ou três meses até a entrega final da obra engenheiro Valim secretário se nós pudéssemos adequar essa situação eu sei que vai ser uma uma intervenção também não tão fácil mas é o equipamento é o adequado é o de ponta mas hoje está um incômodo e vai permanecer se nós temos uma saída se nós temos condições de 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 removê-lo para frente da praça da catedral seria o o melhor caminho eu quero também já passar antes das considerações ainda do Samuel por gentileza secretário a nossa pendência com relação ao pleito dos nossos eh estacionamentos que se situam ali na regente Fejó e que tiveram a conversão à direita na Ferreira Penteado eh proibida vindo da Grissério sabedores que somos que com o canal um uma faixa exclusiva de ônibus e os nossos comerciantes em virtude até da própria situação que reina hoje eh no país mais econômica por assim dizer mas a grosso modo aquela ou essa modificação ela causou ali um um transtorno que quem vive convive quem passa e quem usa sabe o que é que está acontecendo então o que que nós fizemos nós do emir nós protocolamos essa reivindicação eh eu estive junto com uma comissão eh de comerciantes ali específico desse ramo de atividade e é claro que como é um estudo que demanda uma análise mais aprofundada se você pode passar como é que está ou qual é a perspectiva o que é que nós devemos fazer para ajudar se for o caso por gentileza eu queria comentar o seguinte eu não eu eu tô na assessoria do secretário e eu confesso que eu desconhecia esse pedido por escrito já tinha ouvido falar das reclamações e não tem uma posição do do andamento disso hoje eu posso verificar depois mas isso com certeza cabe uma análise técnica o que eu posso dizer é o seguinte os meus cabelos brancos me permitem dizer que eu fui que eu instalei a primeira faixa exclusiva de ônibus na cidade de São Paulo e esses problemas eles também existiam lá uma solução que a gente adotava e eu acredito que a CEIT ainda adote hoje é num espaço de uns 30 metros antes da conversão tem a interrupção da linha contínua permitindo que os carros particulares entrem na faixa para depois logo ali adiante fazer a conversão à direita nesse caso específico essa solução ela é mais complicada primeiro por ter um semáforo e segundo pelo fato da faixa do ponto de ônibus estar muito próximo então não existe caixa não existe espaço físico para um acúmulo de carros ali na frente do ônibus de qualquer forma eu levo isso aqui de novo lá para o secretário para a área técnica agência de projetos para ver qual que é se eles tem uma solução a curto prazo disso aí mas o argumento dos nossos comerciantes é que a mesma caixa o mesmo espaço nós temos quando chegamos na Benjamin Constant você tem uma situação quase que idêntica mas ali é permitido você fazer a conversão da glicério adentrar a Benjamin e seguir caminho é lógico que eu também não sou técnico no assunto mas os nossos comerciantes na reunião eles ponderaram esse respeito porque de uma maneira ou de outra nós travamos quem pelo menos aos sábados ou em dia normal ali no expediente do comércio a situação fica gritante porque o motorista ao invés de fazer a conversão à direita ele tem que ir até a Moraes Salles na faixa interna descer a Barão de Jaguara a Barão já recebe o pessoal que vem da irmã Serafina da faixa de fora adentra todo mundo ali na Ferreira Penteado e para fica travado e a saída é um veículo nós fizemos algumas considerações de possibilidade porque quem desce a Moraes Salles também pela faixa de dentro que vai entrar na Barão de Jaguara para subir a Ferreira ou descemos já quem desce a a Moraes Salles e já adentre a Regente Feijó acesse a Costa Guiar dali mesmo quer dizer tem várias situações que pode melhorar o que está acontecendo é que nós estamos eu acredito que vossa senhoria não tenha realmente tido conhecimento mas nós vamos precisar de um esforço um pouco mais acentuado porque é o a situação hoje que que perdura sobre os comerciantes mas também sobre aqueles que utilizam hoje nós temos três estacionamentos na Barão e depois mais para baixo quer dizer fica uma 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 corrida atrás de um espaço que pode ser sim adequado não somos técnicos repetindo mas tem algumas situações e sugestões que foram lá colocadas eu levo essa essa demanda lá para o secretário para a área técnica com relação a Benjamin eu concordo que ali foi permitido mas as condições de tráfego são diferentes a capacidade de dar para Benjamin é bem maior porque são três faixas de armamento e o volume de conversão é bem maior quer dizer o dano ao trânsito se eu fosse tomar essa medida também seria muito maior porque obrigaria o pessoal e até a general de ser barulho de Jaguar da mesma forma que faz hoje que eles fazem hoje na Moraes Salles porém o volume da de conversão da Glicério para Benjamin é muito maior do que aquele volume lá em cima e num desejo mais mais amplo quer dizer é um tráfego de passagem não é um desejo com destino específico mas de qualquer forma eu levo isso para o secretário não, mas nós temos uma área acentuada de comércio sim na hora que adentramos ali a Ferreira Penteado e na sequência nós saímos até na Costa Aguiar até mesmo lá na 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 avenida que dá acesso depois a Andrade Neves então fica aqui é e eu já quero fazer a nossa próxima etapa da da reunião e solicitar aos nossos munícipes aqui presentes por gentileza que façam uso daquele microfone façam a identificação nós vamos ter aí três minutos para indagação e as indagações dirigidas aos representantes das empresas aos sindicatos por gentileza fiquem à vontade e as indagações e as indagações Está bom. Vai esquentar um pouco. Bastante as informações. Vai esquentar um pouco, não é? Bom dia, senhor presidente. Bom dia a demais autoridades que acompanham a mesa. Eu tenho três questionamentos. Um é só um esclarecimento e os outros são dois questionamentos. O primeiro esclarecimento é sobre esses transformadores. Eu sou o síndico há 18 anos do condomínio edifício Donnery, que fica na... Faça a sua identificação para ficar gravado. Desculpe, desculpe. Meu nome é Glauber Sonlapresa, eu sou síndico do condomínio edifício Donnery, que fica na esquina da Conceição com a Avenida Franciglicério. Ou seja, esses dois transformadores que estão causando essa discussão, eles estão instalados na minha calçada. E, no momento, antes da instalação do projeto, da revitalização da Franciglicério, eu vim aqui na discussão do projeto e soube que eles estariam instalados na Praça da Catedral. E, no momento em que foi instalado o segundo transformador que me fica ali na porta da representante do comércio, que é a da Campi Flores, houve a quebra de uma tubulação do meu prédio. Eu fui chamado pelo engenheiro da obra da CPFL, que fez o reparo da Sanaasa, e muito me estranhou o acontecido de estar ali o projeto. E fui até conversar com algumas pessoas, não sei por que não fui procurado, mas justamente por estar ali. E também aguardo que sejam retirados dali, porque um grande anseio meu não é um perigo dos transformadores, sempre foi um gargalo, a banca de jornal, um carrinho de cachorro-quente que tinha ali, uma banca de venda de camelô e, agora, dois transformadores, que a Conceição, infelizmente, é um trânsito muito grande de pessoas e atrapalha por demais mais dois objetos de grande proporção ali na calçada. É só esse breve questionamento. Os outros dois são esclarecimentos que eu até mesmo já encaminhei à vossa excelência, presidente. Um é referente ao que se localiza em frente ao meu prédio. Foi discutido aqui, em outras ocasiões, que nada seria instalado próximo às esquinas da revitalização. Ou seja, nada seria instalado autorizado que fosse instalado nenhum comércio que fosse retirado. Ou seja, hoje, em frente à glicera, esquina com Conceição, foi autorizada a colocação desse trailer de cachorro-quente que fica bem na esquina. Ele fica na esquina. Ou seja, travando o movimento das pessoas que vêm da faixa ali que desce da Rua 13 de Maio. Eu acho um completo absurdo, porque ali é um trânsito de pessoas que pegam Praça da Catedral, 13 de Maio, Glicério, Conceição. Então, é um gargalo muito grande de pessoas, como é o do Largo do Rosário. Não tem como se colocar ali para se travar o movimento de pessoas. Outro ponto é essa elevação que tem nas calçadas, justamente para a entrada de cadeirantes no comércio. Ou seja, me desculpe, eu sou advogado, não sou engenheiro, mas eu acredito que o acesso aos cadeirantes tem que ser feito dentro do comércio da pessoa e não pela calçada. Ou seja, já vi diversas senhoras, e eu mesmo, meus porteiros socorreram que ali na Baby tem uma entrada próxima à portaria do meu edifício. Duas senhoras já caíram ali e meus porteiros já socorreram essas duas senhoras por causa da elevação da calçada para a entrada na Baby. O que eu discordo completamente. Essa elevação tem que haver um rebaixo na entrada do comércio e não uma elevação na calçada. Porque a grande discussão em qualquer cidade é a grande movimentação, elevação subida das calçadas que prejudica cadeirante, pessoa deficiente física. A gente não pode permitir que essas elevações prejudiquem a passagem das pessoas. têm que ser feitas para dentro do comércio e não para fora. É somente isso, presidente. Muito obrigado. Fala do carrinho. O Glauber, coloco a sua disposição, a gente vai estudando, o Marcelo está escutando a sua fala, a gente teve muita, estamos tendo muita dificuldade em alocar, como eu disse na minha primeira fala, em alocar todos os permissionários que a gente tinha ao longo da Grisséria. Teve um primeiro momento de retirar todos, teve um primeiro momento de cercear alguns, aí a gente não saberia quem tirar e quem colocar. Os carrinhos foi uma solicitação do projeto em melhorar, porque a gente tinha umas tendas, umas verdadeiras tendas espalhadas nas calçadas. Hoje deu uma melhorada, o carrinho ficou um pouco maior, virou, não é carrinho, é tipo um mini trailer. E a gente tem conversado com os comerciantes, que alguns foram bem penalizados, que a gente sabe, até os projetos em bancas, as nossas bancas de jornais ficaram altas no projeto. A gente reconhece aí alguns percalços do projeto. Mas a gente vai olhar, já pedi para que olhasse com mais carinho e técnica os principais nas esquinas, aonde que é a travessia de pedestre. Então, é pertinente a sua indagação e nós vamos estar analisando lá em loco, para dar uma olhada. Inclusive, devo descer lá amanhã para dar uma olhada, para a gente ver se a gente acha uma melhor situação. A respeito da calçada, por gentileza, Samuel. É Glauco, não é? Glauco. Glauco. Em relação à calçada, nós procuramos seguir o projeto da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Consultei aqui o Vinícius e ele pode ter havido realmente algum equívoco por parte do pessoal que vem fazendo a calçada, alguma solicitação do comerciante. Nós vamos revisar e se for realmente, tiver fora do padrão da Secretaria de Deficiência, que a gente quer seguir realmente as normas, se tiver fora vai ser corrigido com certeza. Em relação ao transformador, a gente já percebeu realmente o transtorno que isso está gerando, nós vamos propor uma reunião com a CPFL, vamos ter uma conversa realmente bem objetiva, para a gente tentar achar uma solução que possa minimizar isso. Pois não. Bom dia. Meu nome é Flávio Mastacilva. Fala mais perto do microfone, Flávio. Estou representando o pessoal do estacionamento lá e quero fazer uma colocação também. A mudança lá não só prejudicou o estacionamento, como o comércio em si daquela quadra, que fica até a avenida, a de trás lá, da José Paulino. Aquela quadra inteira ficou comprometida, da Grissério a José Paulino. Inclusive, já começou até a fechar comércio, como o restaurante Varanda, que é um restaurante conhecido há mais de 27 anos. Depois dessa revitalização, caiu muito o movimento dele e ele teve que fechar lá. Então, lógico, a princípio, a gente foi os que fomos mais prejudicados. Mas, de forma que tirou a circulação de carro e isso tirou a circulação de pessoas que vêm de carro para o centro. Então, prejudicou muito aquela área ali. É outra coisa que prejudica bastante. O acesso àquelas vagas de 15 minutos, o pessoal vai estacionar no semáforo lá da Ferreira Penteado com a Grissério, passa nove carros se tiver o trânsito livre. Só que, se é uma pessoa que vai estacionar, passa um, dois carros. Então, fica formando o trânsito na Barão de Jaguara e na Ferreira Penteado, chega até a irmã Sarafina. Então, a gente escuta demais o pessoal. Esse centro não dá mais para vir mais para cá. A gente não consegue chegar. Ah, é uma demora, é trânsito, é isso e aquilo, entendeu? Então, ficou muito ruim aquele acesso ali. Não só para a gente, como para o comércio em torno em si. Também. E o ponto de moto também prejudica demais. Toda hora encosta a moto para estacionar, então, prejudica os carros passados também, entendeu? Aquele ponto de moto que fica na Ferreira Penteado antes de chegar na Grissério. Aquele lá atrapalha demais. Com relação àquele estacionamento de moto, tem o ofício já encaminhado, está em estudos. Ou alarga-se ali 80 ou 1 metro a calçada até para aliviar a passagem dos transeútes com cadeira de roda ou com carrinhos de criança. E a acomodação dessas motos acima do museu, que ali já tem um pedaço da rua que é utilizado também. E eu quero aqui, mais uma vez, solicitar ao nosso representante da Indec, que assim que puder nos receber, fazer o levantamento de como é que está a tramitação dessa solicitação, nos avisaria no gabinete. Eu tenho o contato direto desses comerciantes e nós nos colocamos à disposição para uma reunião o quanto antes, pelo menos para o encaminhamento dessa situação. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Caio, Caio da Arcádia, trabalho no Sonotel, 1444. A gente fica entre a Barreto Leme e a Benjamin. Foram colocados dois carrinhos de lanche no quarteirão, um em frente ao hotel. Atrapalhou bastante a visualização do prédio. Ficou um carrinho alto, então, quem está chegando, vindo da Barreto Leme, não consegue enxergar a entrada do hotel só quando estiver muito em cima. O que a gente percebeu também, eles vendem hambúrgueres, um preço muito em conta. A venda dos nossos pratos, dos nossos lanches no hotel, diminuiu drasticamente. Virou um concorrente na porta do hotel. Outra coisa, um ponto, talvez não só ali para o hotel, mas para toda a Glicério, a produção de lixo aumentou, guardanapos, saquinhos, e eu não vejo varredores de rua. Faz tempo que eu não vejo. Então, tem bastante lixo e não tem as lixeiras ainda. E uma circulação, quantidade de pessoas em volta desses carrinhos, derramam lanche, ketchup. Você pode olhar, pelo menos no nosso quarteirão lá, em volta dos carrinhos, preto, encardido. Então, na porta do hotel, a gente está limpando. Estamos gastando a água, dando uma esfregada para manter o ambiente limpo, porque o hotel atende pessoas de fora que vêm investir na cidade. Então, uma boa impressão é importante. O que acontece? O carrinho que está na porta do hotel, além de usar o espaço dele, ele está usando um pedaço da calçada para colocar bancos. Então, diminuindo mais ainda o tamanho da calçada. Então, ele ocupa os bancos e mais o espaço dele. O tumulto, a quantidade de pessoas, à noite, madrugada, ali também fica tumultuado na porta do hotel ou dos outros estabelecimentos, perigoso também. Obrigado. Caio, com relação a essa intervenção no que diz respeito à limpeza, nós fizemos uma solicitação. Parece-me que finalizaram, ou ontem, ou anteontem, a limpeza dos bueiros. Pelo menos ali, da Moraes Salles até a Benjamin, que eu constatei, eles fizeram a limpeza. O Kiko, por gentileza, a respeito da questão da localização dos carrinhos. O Kiko, o Kiko já é uma pessoa que já vem conversando com a gente, inclusive nas outras audiências públicas, a gente já tinha percebido essa situação. Eu volto a dizer, foi uma dificuldade em alocar todos os permissionários no centro da cidade, ao longo da Grissério. Nós temos conhecimentos que penalizamos alguns comércios já instalados, fixos, inclusive o Sonotel, que vocês já vêm conversando com a gente ao longo tempo. Vamos analisar para ver se dá para dar uma modificada, alguma coisa, que os carrinhos são removíveis. E quanto a ocupação da área maior ao entorno dos carrinhos, procurar fazer uma fiscalização, principalmente na área noturna, no pessoal, e tentar ver se a gente consegue fazer uma adequação. A verdade é essa. Eu acho que, pela envergadura do projeto, pela qualidade que ficou, eu tive até amigos que talou nesse hotel há bem pouco tempo, vindo de Brasília, e enalteceu a Grissério, principalmente pela iluminação que nós temos lá, está bem diferente. Ali tem uma ampliação da calçada, realmente, de longe, eu não vou enxergar, como os outros que não têm nenhum equipamento à frente, mas ficou bem apropriado, e eu acredito que isso melhorou até a frequência do hotel. Sei da dificuldade, que não é só o comércio que vocês administram, eu tenho mais algumas situações aí que a gente está estudando, para tentar levar. Eu já tirei, por exemplo, quatro equipamentos da Grissério, que iam ficar na Grissério. Hoje tem mais, acho que um carrinho foi para o Largo do Rosário, uma banca foi para o Largo do Fórum, para tentar melhorar. Ainda tem algumas dificuldades que a gente está minimizando. E vamos tentar estudar mais uma vez o caso do Sonotel, está bom? Quanto ao lixo, à sujeira lá, vamos intensificar aí uma situação de limpeza, principalmente no período noturno. É necessário, porque o que se observa, que sob esses equipamentos, eu não sei se eles não conseguem fazer a limpeza, mas você que, ao atravessar a rua, você percebe que já tem uma camada de papéis, e coisas que poderiam ser, pelos próprios permissionários, e ser removido e colocado dentro de uma lixeira, ou dentro de um saco plástico, mas não sei como é que isso pode ser tratado, ou se é feito à noite uma lavagem nesse calçamento. Me dá uma parte da sua fala. A gente tem a preocupação, e a maioria dos comércios instalados em solo público ali, eles trabalham na área de alimentação. A gente tenta evitar ao máximo que eles trabalhem com fritura, pede que a gente, inclusive o senhor mesmo me fez uma solicitação, que não pendurasse nada ao entorno das bancas, para a gente não começar a ter a mesma situação que ocorria no passado. A primeira semana que inaugurou as barracas tinha uma placa, tira xerox, já temos que fazer para glicércio, não é possível. Então, a gente vem trabalhando até culturalmente com esses permissionários. Eles estavam numa situação que, como a Gricélio estava degradada, degradada, como a gente conhecia. Então, eu tenho uma felicidade que a gente conseguiu melhorar, e muito, e muito a situação da Gricélio. Falta muito ainda. A gente tem várias situações, está falando de lixo, nós temos ocupação na Gricélio, de pessoas aí, de situação de rua. Então, a gente sabe. Então, a gente gostaria que isso tudo, todas essas situações, a gente não estivesse nessa grande intervenção que a gente fez. Então, foi pontual as suas colocações, nós vamos estar levando e estudando para ver se dá pelo menos uma melhorada no visual do seu comércio lá. Obrigado. Nós temos mais uma intervenção. Acho que ele está se retirando. Está resolvido? Obrigado. Eu indago a mesa se tem mais alguma consideração a ser realizada, antes de passar a palavra para o encerramento dos nossos trabalhos, para o nosso secretário Samuel Rossílio. Mas, secretário, o que nós observamos é que aquele momento crucial do início, nós estamos aqui resumindo a algumas situações, evidentemente, que refletem uma preocupação àqueles que estão sofrendo ali no seu dia a dia, mas já diminuto, bem menor o número. E vossa senhoria tem me relatado que agora nós vamos começar o embelezamento da nossa avenida, do nosso centro. Mas vamos contemplar o embelezamento com esses itens. São tão poucos que aí o coroamento realmente seria na sua totalidade. Viu, Kiko? Porque quem acompanhou, quem viveu, quem vive o centro da cidade, como nós vivemos há mais de 35 anos, todos nós reconhecemos que a Grissério hoje é o cartão postal da nossa cidade. Então, o coroamento, para que tenhamos 100% de acerto, faltam poucas coisas. Porque se a intervenção foi tão grande, tão grande, não serão essas pequeninas, mas, quando individualizadas, são maiores em face do contratempo que ocorre. Então, secretário Samuel, eu sei que vossas, ou melhor direto, a vossa vontade é realmente de entregar essa Grissério, junto com todos, da melhor maneira possível. Nós estaremos ombreados, como sempre tivemos, vamos discutir, vamos levar as reivindicações. E, antes de encerrarmos, a vossa senhoria tem a palavra para as suas considerações finais. Bom, finalizando, eu gostaria de posicionar a questão dos prazos. Acho que ia agradecer muito às empresas envolvidas, aos nossos colaboradores, às secretarias, serviço público, Verde, todas as secretarias envolvidas, pelo esforço e a determinação em a gente buscar num prazo recorde. Fiquei muito feliz, esses dias atrás, de um vice-presidente da Telefônica, veio para cá, e nós tivemos uma reunião com eles, e eles falaram que estão usando o modelo da gestão, da implantação da Grissério, como referência no Brasil. Porque os prazos que eles trabalhavam eram prazos muito mais extensos, muito mais longos, e aqui eles se surpreenderam com essa, vamos dizer assim, esse entrosamento entre as empresas, e a gente conseguir fazer realmente esses 1.444 metros num tempo recorde. Pelo que ele disse, essa obra é a obra que foi feita com mais rapidez no Brasil até hoje, relacionada à área de telefonia. A CPFL hoje já vem trabalhando também, já foi contratada para fazer a Hortolândia, não é? Não, a Hortolândia é... Hortolândia é a obra da Prefeitura, a CPFL está fiscalizando a obra. Ela aprovou o projeto e está fiscalizando a obra. Nós recebemos aí Hortolândia, recebemos Campo Grande, que também está licitando um... São mais 1.500 metros de uma avenida. O Lambra também já veio fazer um estudo. Uma cidade do Paraná, acho que é Cascavel, também esteve com a gente. Então, isso vem repercutindo no Brasil de forma muito positiva. E eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, realmente, ao empenho, à dedicação, ao carinho que procuraram passar em relação a essa obra. Quero agradecer à Câmara, na pessoa do vereador Bernadelli. O Bernadelli tem sido, realmente, desde o primeiro momento, um parceiro dessa obra. Tem trabalhado de forma intensa nas reivindicações, a gente reconhece isso, entende que isso é a função, realmente, dos membros da Câmara, mas é o representante legal, vamos chamar assim, é o prefeito do centro ali. E nós estamos muito felizes com isso. Nós sabemos que nós temos ainda muita coisa para fazer até o dia 25 de junho, mas as coisas estão caminhando de forma muito positiva. No dia 10 de junho, a CPFL, então, retira já todos os postos, então, a parte de fiação já vai estar encerrada. O nosso pessoal de serviço público vem fazendo, e está no cronograma, o trabalho do contrapiso, e nós começamos agora já a questão das calçadas. Nós teremos que fazer ainda alguns reparos necessários, no trecho antigo, vamos fazer essas correções, como essa levantada pelo Glauco, Glauber, e outras que foram surgindo dentro desse período. Agradecer a Estrutural também, que é outra empresa, a Ômega, todos envolvidos, realmente, em relação a isso. Nós ainda temos, pós esse prazo da obra, pretendemos dar continuidade com alguns projetos que são de interesse do centro como um todo. Um deles é o Ministério Público, falei numa outra audiência, ofereceu um termo de ajuste de conduta de uma empresa, um TAC, o doutor Cobori, para que a gente trabalhe na possibilidade de colocar banheiros públicos, mas banheiros de qualidade, uma coisa realmente bastante interessante. Então, esse projeto, a gente vem trabalhando em buscar alguma alternativa inteligente, mais atual, mais moderna, estamos vendo equipamentos aí pelo mundo afora, e o objetivo de realmente tentarmos instalar alguma coisa de forma interessante. As lixeiras que o Caio falou, realmente é uma necessidade, a gente está conversando com o Serviço Público também em relação a isso, e a arborização. A gente enxerga que isso é necessário, e nós pretendemos, já no dia da entrega, já estarmos com essa parte também já implantada e de forma inovadora. Esperamos que vocês todos gostem do que vai ser apresentado. Eu acho que é importante que a comunidade trabalhe junto com a Câmara e junto com a Prefeitura, pensando nessa ampliação futura de outras áreas do centro da cidade, uma urbanização um pouco melhor, criando aí realmente ambientes que possam atrair o comércio. Infelizmente, o comércio, não só do centro da cidade, mas o comércio como um todo, vem sofrendo no Brasil. Os shopping centers também estão, hoje vocês entram no shopping, vocês vão ver várias lojas fechadas. É um pecado, mas eu acredito que, nesse novo momento que o Brasil passa a viver, a gente tem aí a expectativa de uma recuperação. Eu acho que o Brasil é muito grande, é maior que qualquer crise, e nós temos aí a expectativa, a esperança, de que rapidamente a gente possa recuperar realmente a economia e, com isso, o ânimo das pessoas, para que a gente possa viver um pouco melhor. Então, muito obrigado, Bernadette, pela oportunidade, e ficamos à disposição todas as vezes que forem necessárias. Nós agradecemos aqui a pessoa do Samuel Ribeiro Rocílio, secretário municipal de desenvolvimento econômico, social e turismo da nossa cidade, todos os integrantes da mesa, agradecemos a participação dos munícipes, principalmente dos nossos comerciantes, dos taxistas, dos permissionários, dos moradores do centro aqui de Campinas. e, às 11 horas e 19 minutos, nós encerramos essa quinta reunião pública e, assim que tivermos uma data a respeito da finalização e entrega total, nós aqui estaremos também concluindo os trabalhos dessa comissão. Um bom dia a todos e que Deus nos proteja. Muito obrigado. 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 E eu vou conversar agora com o vereador Marcos de Alves, Bernardelli, que vive diariamente ali a rotina das obras na Avenida Francisco Glicério e também que presidiu esse debate público com diversos setores da Prefeitura Municipal de Campinas. Olá, vereador, que avaliação o senhor tem feito dessas obras feitas pela Prefeitura e da reunião de hoje? São totalmente positivas. É claro que uma intervenção como a ocorrida na Avenida Francisco Glicério, alguns desdobramentos ainda estão para serem consumados e realizados. Observamos hoje que muitas situações que inicialmente seriam preocupantes, hoje elas são já de somenos importância, porque já estão solucionadas. Nós tivemos aqui a apresentação de cinco ou seis itens já específicos, que é com relação aos estacionamentos que são localizados na região de Feijó, que tinham acesso pela Glicério Ferreira Penteado. Nós tivemos a situação já da Ferreira Penteado com a Barão, que é o espaço da calçada. Nós tivemos o espaço também dos transformadores, ali Glicério Conceição Barão. Nós tivemos os espaços para os ocupantes ou aqueles que vão se utilizar dos taques ou até mesmo dos taxistas que nós estamos planteando. Ou seja, são demandas que a localização dos equipamentos que utilizam, e são os permissionários e as concessões, são situações mais pontuais. Nós observamos que é uma aprovação total dos munícipes, dos comerciantes, dos permissionários, que lá se utilizam. As narrativas dos secretários, principalmente do Samuel Rossílio, demonstra que foi um acerto muito grande. É uma obra que a população de Campinas aprovou. É claro que não foi ainda exaurida, não terminou, e algumas intervenções ainda terão que ser realizadas. Nós estamos agora da Moraes Salles até aqui da BAM. Pelo cronograma, deve ser entregue até final de junho, no máximo julho, porque não sabemos aí o que pode acontecer, alguma situação ou não, mas está dentro do contexto que foi estabelecido. Mas o senhor pretende ainda fazer mais um debate a respeito do assunto. Sim, nós não vamos encerrar os trabalhos com essa reunião de hoje. Deixei bem claro que nós temos pelo menos, pelo menos, mais uma reunião, porque nós temos algumas reivindicações. E elas ficaram bem claras hoje aqui. Tem aí a intervenção da própria Companhia Paulista, a intervenção da própria INDEC, a intervenção da própria CETEC. Então, nós vamos buscar as soluções junto às nossas autarquias, às nossas empresas e junto ao Executivo. Muito obrigada, vereador. Obrigado a vocês. E a transmissão ao vivo do debate público sobre as obras na Avenida Francisco Glicério está encerrada. Lembrando que você pode conferir mais detalhes sobre a reunião de hoje no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br e também, claro, pela programação da TV Câmara Municipal de Campinas. Nós encerramos a transmissão ao vivo por aqui e você continua com o programa Mais Esportes. TV Câmara Campinas A Música A Música A Música A Música Obrigado.